20ª jornada da Liga Placar de Basquetebol, com o Sporting a receber o Jogueira no pavilhão João Rocha, com os Leões à procura de manterem a liderança isolada na classificação. O Bass Taitoni, numa entrada para o sexto, inaugurou o marcador. O Jogueira respondeu pelo mesmo meio, até que o Jogueira começou a aparecer na meia distância, com o Ângelo Stewart e Montel Goodwin a anotarem seis pontos para a equipa da Aveiro, através de bons lançamentos de longa distância. O Sporting respondeu num contra-ataque com Elisar a parar e a atirar com sucesso, num jogo que tinha o sinal mais leonino através de James Elisar, com um bom triplo. Depois de Elisar, foi a vez de Taitoni a assumir a batuta dos triplos. Dois consecutivos de diferentes donas do campo, mas com o mesmo sucesso, e o Sporting a passar para a frente do marcador. Muito bem, o Bass Leonino no lançamento, curiosamente, um jogador que já tinha representado o Jogueira. No final do primeiro período, o Sporting a vantagem por 24-21. No segundo período, os Leões foram aumentando a vantagem com domínio na Zona Pintada e Cláudio Fonseca a impor leis, mas também com grande acerto nos lançamentos de longa distância, personalizados entre Avanti e Williams. Apesar do Jogueira ter respondido através de Gustavo Teixeira, o Sporting apresentava outros recursos técnicos e táticos, contra Avanti, a abrir o livro. Do lado do Jogueira, o canhoto Montel Gudwin era o jogador em maior destaque nos avarenses pela precisão do lançamento, com o Sporting mais eficiente no ataque ao sexto, através do jogo interior de Cláudio Fonseca. Luís Magalhães deu os primeiros minutos ao reforço de Demetri Caustin, que entrou perto do final do segundo período, muito acarinhado pelos adeptos suportinguistas. Alstin começou por chamar a jogo o acerto de Amiel de fora, e Francisco tomou-lhe o gosto para mais um triplo, e o Sporting a fugir no marcador. No Jogueira, o mais inquieto e eficaz era Montel Gudwin, que tentava manter o Jogueira à tona. Só que o Sporting reagiu logo depois, com um novo triplo de Elisar, após a equipa lenina fazer rodar a bola por todo o campo. Sem que a formação aveirense baixasse a guarda, um triplo e depois um lançamento de dois pontos colocaram o Jogueira a cinco pontos dos Leões, e ele levou o Sporting a carregar novamente no marcador, contra Demetri Caustin, a marcar os primeiros pontos com a camisola do Leão. Depois, James Elisar voltou a tomar conta das operações na finalização, primeiro com um triplo, e depois a anotar dois pontos, após contra-ataque, a partir do grande acerto defensivo dos Leões. E com João Fernandes a juntar-se a Elisar na colheita de triplos, com um grande lançamento, o Sporting fechou o terceiro período com uma vantagem de 11 pontos, para um placar de 67-56. Nos últimos dez minutos, o Sporting começou por explorar os lançamentos mais curtos, através de Francisco Amiel. E ainda mais de perto, apareceu o momento mais espetacular da partida, num afundanço vigoroso de mal e cabo. Um momento de grande determinação e categoria do posto da equipa leonina, muito saudade no pavilhão João Rocha. O recital de Elisar continuava com o extremo a mostrar a graciosidade dos movimentos e a correção do lançamento, e o jogueira nunca se entregou. O jogo terminou com a vitória do Sporting por 86-68, num bom jogo de basquetebol reconhecido pelo público, que compareceu no pavilhão João Rocha. Os Leões continuam líderes isolados da classificação, num domingo que assinalou a estreia do extremo Demetric Haustin, ao serviço da equipa orientada por Luís Magalhães. Obrigado.